Se você ainda não viu a parte 1 desse vídeo, eu sugiro que você veja antes de ver esse, porque, né, é uma continuação, então, aí, melhorou, melhorou, hein, meu, senti que melhorou, tô ficando mais branco, gente, nossa, magia da câmera, não é nem da edição, não, fiz isso só com a câmera, pra tu ver como a câmera é boa mesmo, tem muito melhor isso. Eu tava falando sobre o quê? Amor. Quando a gente fala sobre amor, a gente pensa que é, eu digo eu te amo pra minha mãe todo dia, eu digo eu te amo pra minha irmã toda hora, mas você realmente sabe o que tá falando? Você realmente pensa que dizer eu te amo significa algo tão simples, porque eu acho que você já ouviu isso. Pra você realmente amar alguém, você precisa amar você mesmo. Você precisa estar bem consigo mesmo, conviver, olhar no espelho e dizer eu te amo e não ficar mal com isso. Não minta pra você mesmo, não minta pras outras pessoas. Se você diz eu te amo, você realmente sente que aquela pessoa é uma pessoa boa e que você tem esse sentimento de afeto, porque o amor e a afetividade estão ligados. Se você não sente a mesma coisa por si mesmo, você vai estar mentindo pra aquela pessoa. Se você olha no espelho e diz... Como que eu posso explicar? Tem amor próprio. Não necessite que os outros te digam que você tá bonito. Eu acho que eu tô tentando esticar, mas esse assunto nem é tão difícil de ser abordado. Faça esse exercício, olha no espelho e te diz eu te amo. Se você não sentir nada além de amor, quando você falar isso na frente do espelho, então você tá pronto pra dizer eu te amo pra qualquer pessoa. Pra você realmente sentir o que é o amor. Porque tem muita gente que acha que amar é uma coisa simples. Gente, eu não sei explicar exatamente o que é o amor. Eu só sei que tem muitas coisas boas em amar, mas tem coisas ruins. Como tudo na vida. Você vai ter que prestar muita atenção nas pessoas que você diz eu te amo. Nem todas as pessoas são boas o bastante pra te devolver esse amor. De me perdi, cara. Eu já ouvi muita gente dizendo que... Ah, fulano não presta. Ele pega não sei quantas trocentas meninas aí. Ele é um galinho. Ele não serve pra casar. Ele não serve pra namorar. Talvez. Talvez ele não sirva pra casar. Talvez ele não sirva pra namorar com você. Porque se essa pessoa faz isso constantemente... Onde é que eu tava? Eu já me perdi. Fulaninho me traiu. Então ele não presta. Pra você. Porque fulaninho pode te trair. Quando ele for pro próximo relacionamento, ele também pode te trair. Mas pensa num próximo relacionamento. Esse maluco ou mina, sei lá, pode mudar. Todo mundo pode mudar. É bom que a gente acredite nisso. Porque, como eu falei, o objetivo do ser humano é evoluir. Aprender com o erro. Mudar. Mudar. Não ficar estagnado. Fazer coisas novas. Isso é a melhor coisa que tem. Você cair, se levantar. Você errar pra depois aprender com esse erro e acertar na próxima vez. Fulaninho pode não ser bom pra você. Mas pode ser bom pra outra pessoa. Fulaninho não é a pessoa perfeita pra você. Que existem muitas pessoas nesse mundo. E você, acredita em mim, vai ter aquela pessoa. Você, com certeza, vai encontrar aquela pessoa perfeita pra você. No tempo certo. Se você ficar desesperado, não vai adiantar. No tempo certo, tudo acontece. E, chegamos no último ponto. Que era... Não, é só um ponto extra. Esse vídeo tá grande, tá? Eu acho que nem tá, não. Não deixa que um problema, qualquer que seja, te faça desistir do teu sonho. Te faça desistir de viver. Eu quero que essa parte te sirva pra tua vida. Pensa que, por maior que seja o teu problema, numa visão geral, no universo, o teu problema é isso aqui. O teu problema é isso aqui. E não pensa que o teu problema seja... Nossa, é muito relevante porque eu tô passando por isso. E... Se você não compreende, você não... Sim, você é importante. Sim, você... Todos... Todos temos um papel nesse mundo. Mas não pensa que você é a pessoa mais relevante no mundo. Não pensa que o seu problema tem que afetar a todos. Não transmita pra o resto desse mundo tristeza. Felicidade. Transmita alegria. Tente transmitir ao máximo que seja. Felicidade pro outro. Tenta tirar um sorriso de alguém. Tenta fazer o outro feliz. Porque isso... Querendo ou não... Pra mim funciona. Querendo ou não... Fazendo o outro feliz... Essa felicidade vai acabar voltando pra ti. Fazendo... Muitas pessoas felizes... Você... Sabe? Você vai se tornar uma pessoa mais feliz. Eu aprendi isso... Mais ou menos no ano passado. Quando eu comecei a fazer vídeo. Eu percebi que... Fazer os outros rirem. Tirar... Tentar deixar os outros alegres. Isso... É... O que me faz feliz. Deixar o outro feliz. Tirar o sorriso de alguém. E... É o que eu tento fazer... Todo santo dia. É claro... Que... Vamos... Vamos, né... Não vamos dizer que... Nossa... Você vai ter que ser feliz o tempo todo. Isso é impossível. Certo? Eu não tô dizendo que você... Vai estar feliz sempre. Ninguém consegue estar sempre feliz. É... Vão ter problemas que você... Vai... Vão te colocar lá pra baixo. Você vai ficar... Muito triste. E... Claro que você não vai conseguir arrancar sorriso de ninguém. Alguma hora você vai passar por uma barra e... E realmente vai te pôr pra baixo. Mas é aí que tá. Você vai ter amigos. Você vai ter gente pra falar. Esses problemas. Vão ter pessoas que vão te ajudar. Realmente eu tava... Eu tava precisando disso. Essa última semana foi... Meio difícil pra mim. Porque eu tava perdendo... Essa semana não... Praticamente não fez sentido pra mim. Eu tava vivendo... Simplesmente por viver. E os dias passavam. E eu não lembrava nem o que eu... Tinha feito no dia. Porque... Tava perdendo a relevância. E eu tava... Sentindo falta do que me fazia feliz. Que era... Isso aqui. Gravar vídeo pra vocês. Tirar sorriso de vocês. Inácia, mas você não... Eu nem estou rindo de mim nesse vídeo. Você só ensinou coisas chatas. Pois é. Acontece. Nem sempre a gente vai conseguir tirar o sorriso da outra pessoa. Eu tô mais feliz agora. Eu tô melhor. Eu... Eu gravei vídeo pra internet. E eu vou postar esse vídeo ainda hoje. Se der. Se você gostou desse vídeo... Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não teve roteiro. Eu juro. Eu não elaborei esse vídeo. Eu não preparei roteiro nenhum. Eu só liguei a câmera. E comecei a gravar. Como eu te disse. Eu tava perdendo o sentido. Eu tava... Vivendo. Simplesmente por viver. Compartilha esse vídeo pra quem você quiser. Pra quem você acha que... Precisa desses conselhos. Dessas lições de vídeo. Esse moleque de 16 anos. Comenta aí o que você quiser. Vocês acharam que eu esqueci, né? Como é que eu faço esse vídeo? Tamo junto. É nóis. Falou.